e vamos lá vamos lá começando aí só dá aquela aquecidinha mano já tá ligado vou meter outra aqui já vamos lá só um soquinho papapá puf tem que treinar mano tem que treinar tá ligado que semana que vem tem outra luta aí tá tá ligado eu já vou meter aquela flexão tem que ficar no estilo caralho mais um pouquinho mais um pouquinho vai 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 caralho tá estilo popó fritas mano caralho aí sim aí sim mano com o abdominal um bem concentrado dois mais um mais um mais um três mais um mais um mais um quatro tá bom tá bom tá bom mano agora eu tenho que fazer o que mano acho que nesse espaço aqui dá pra gente fazer velho eu tava ensaiando tá ligado aquela aquelas manobras mano vamos lá vamos lá igual capoeirista aqui tchik dum tchik dum dum aí tiozão é ruim e agora dá um mortalzinho e cara passou um caramilho de moto mano cê é louco tio tá bom tá bom tá bom não vou correr hoje não porque correr da distensão mano e a distensão que se der eu tô ferrado aí você entra aqui embaixo tem um carro da polícia aqui né mano acho que eu vou com ele velho descer mano eu sou um cara corajoso que eu sempre faço isso quando eu posso tá ligado acho que eu vou entrar nesse carro e dar umas voltinhas mano pelo menos vai ver como é que é dar uma voltinha aqui dentro aqui né velho ver se ele é rápido tá ligado esse acontecer de dar fuga a gente consegue dar umas voltinhas com esse carro aqui velho sabe o que eu vou fazer vou ligar a sirene dessa porra e sair correndo mano olha isso olha isso velho cara tem ninguém olhando não tem nem uma polícia aí não né aí já deu ligado a sirene ali que é oxidante só para os cara achar que é polícia de boa de boa agora tem queda ali embaixo velho acho que os cara tá em ação mano essa velha tá vazia velho que tem gente por aí tio e se tiver fazendo ação de banco é agora que a gente tem que agir velho nossa vou ter ver isso aí logo velho como é que tem a sirenação de banco que estão fazendo velho alguém querendo subir ali ó já tá subindo metendo a doida que é isso mano o rapaz tá com distensão no pé mano segurança aí irmão negativo tô esperando ver se alguém aparece ah pode crer pode crer mas acho que tem uns cara lá atrás lá mano dá uma olhadinha lá velho vai lá atrás tem ninguém lá tio nem fui lá ainda para saber alguém aceitou meu táxi cara o cara tá lá procurando lá dentro voltou voltou ninguém lá não não tem não vem um cara indo para lá agora tem de nada tem a moto do cara lá ele deve ter entrado na casa dele lá ah pode crer pode crer nem sei tio só sei que tá tendo a ação ele tem que aproveitar isso aí para ganhar dinheiro mano né tem que conseguir hoje essa parada velho e o bar não é a pedi foi um táxi mas o mano chama ela pelo o bagulho do táxi porque eu sou eu obrigado mas eu só sei tocar táxi só mano só táxi só mano tá de boa vou esperar táxi que que é Pega o carro lá de táxi Que que é? Sabe se tem alguém aqui na favela? Mano, a última vez que eu vi o cara foi pra Lagorinha Dá uma olhadinha lá Eu sou o bebê de táxi, tá ligado mano? Tempo que você tá aí falando, tinha pegado o carro do táxi É, mesmo do táxi Ah, do tiozão? Ele voltou aí, vamos ver O senhor é morador daqui, é? Não, não sou não Tá bom Sabe se tem casa pra vender aí? O que que é? Sabe se tem casa pra vender aí? Mano, não tem nada, seu amigo ele tá meio louco aí, que que é? Que que é que você falou? Sabe se tem casa pra vender aqui? Pô, meu cara não cala a boca, mano Que que é? Não tô ouvindo nada Sabe se tem casa pra vender aqui dentro? Casa? Eu não sei não, tem que ver com os cara aí Pô, tem que chamar o táxi Vamos caralho Tem mais corrida aí pra fazer Apareceu um táxi de verdade aí? Eu vou, tiozão Não sei nem quem esses caras aí, mano Sou do 373, se eu não quer esse, senhor Não, volta pro seu carro de táxi aí que a gente vai, mano Que? Volta com o carro táxi aí que a gente vai, mano Beleza e tal Pobado do cego, tiozão Esse aqui é esse cara, rapaz É, outro cara aceitou, velho Pô, tomei a hora que já espera um táxi aí Mano, não é possível que esses caras de novo, velho Puta que pariu, chamei outro táxi, mano Pô, tem ninguém aqui ainda Que que é? Tem ninguém aqui ainda É, não, é que esse cara chegou aí quebrando tudo, cara É, não sei o que é não Ué, falou que é colega seu, esse cara aí Opa, tá vindo ali com o rádio que foi? Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Não tá que não Vambora Eu tô tentando comprar um... Uma arma, tá ligado Ah pode crer, mano Não vendo essas paradas não, velho Pode crer, pavarado Ah, que pariu, mano Tá doido só esses caras Então, mano, ali ó, eu tava aqui agora, mano, o cara passou ali, ó, acho que ele pegou a moto dele ali, ó, vê se tá lá. Eu gosto de tiçar esses caras, né, mano. Foda-se, já veio aqui me tirar a segunda vez já, mano, porra. Vai lá, tô, ô, seu trouxa do caralho. Tem não, né. Não, tem uma moto lá mesmo, mas o cara não tá lá não. Ué, parece que eu vi o cara pegando a moto, mas porra doida. Tá de boa, tá aqui. É, não, a gente não tem uma moto lá mesmo. Tranquilo. É isso, valeu, valeu. Valeu. Vai lá, seu cabaço do caralho. Mano, meu táxi não chega, velho. Porra. Aleluia, aê, porra. Aí, tá bom, senhor, agora? Exatamente, agora eu sei que o senhor não vai me roubar, irmão. Isso aqui é carro registrado no governo, mano. Vamos pra garagem ali, mano. Parece que tá com... Aí vai dar uma ruim, mano. Dois táxis agora, mano. Peraí, peraí. Por que deu com o seu carro aí, mano? O carro não tá andando, velho. Táxi velho, mano. Tá indo, pô, tá indo, né, que o táxi é velho, mano. Aí, ó, foi. Porra, calma aí, tem que falar com o cara ali, mano. Chegou dois táxis agora, calma aí. Porra. Oi, irmão. Ô. Ô, meu irmão. Pô, então, mano, eu chamei esse cara aqui, só que ele tava com outro carro. Aí, eu chamei outro táxi. Você veio, agora ele tá aqui com esse táxi, mano. Não, é que eu tava numa corrida ali em cima e tá tendo um tiroteio ali no meu banco, mano. Aí, foda, tive que dar a volta toda. Pode crer, pode crer, mano. Porra, e agora? Eu tava vindo reto, só que não dá. A polícia me parou esse caralho, pensando que eu tava alguma coisa ali no banco. Pode crer, mano, pode crer, eu vou com o cara aqui, aí chegou primeiro, mano. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa, então. Valeu, valeu. Que pariu. Mas, meu senhor, é porque o carro tá com problema aqui no radiador, que ele faz que o motor se esquente muito e aí ele para de funcionar, tá ligado? Você usa alguma coisa, irmão? É difícil. O governo não dá condições, né, pô. Os trabalhadores, é foda, mano. Pode crer, mas você usa alguma coisa pra mente, tá ligado? Pô, agora... É aonde a gente quer parar aí, mano? Na garagem lá, mano. Você tá doidão, esse porra aqui, velho. Deixa eu ir então, mano. Fala de testar os atos aqui, beleza? Vou furar com sinal. Pode crer, pode crer. Se você for pra esquerda ali, a direita é mais perto da esquerda, mano. Aí, mano. Tudo certo. Júpiter tá no céu, velho. Que foi o que aconteceu? Júpiter e a Lua, mano. Você nunca viu, não, no céu? Não, mano. Pode crer, mano. É, tem que tomar pastilha, tá ligado? A gente vai se flamejante, tá ligado? Tenta ver um pouco do Sol, do lado da Terra, mano. As Luas de Júpiter ficam perto de Saturn, mano. Ah, mano. Saturn fica perto de Júpiter, não é? A minha merda, costa terrestre. Pode crer, pode crer, mano. Mas dependendo disso aí, aquilo ali é verdade que você falou. Uma vez a cada 120 anos, mano. Tô ligado, mano. Como assim, você quer me pagar, mano? É eu que tinha que pagar você, não? Ah, não. Era eu que tava te dirigindo, né, cara? É verdade, valeu. Boa. O que que deu aqui, mano? Ah, não entendi nada, mano. O que que é? Guardar o taxa, tá ligado. Quanto é que deu uma corrida, mano? Vou pegar minha Ferrari. Caralho, mano. Ué? Ué? Entendi, foi porra nenhuma agora. Olha o cara... Sei lá, mano. Caralho, o cara usa alguma coisa ali, tio. Deixa ele pegar o carro dele, mano. O cara guardou um táxi pra pegar uma Ferrari, mano. Olha essa ideia. N.A. taxista, velho. Entendi, foi a nada dessa aí agora, velho. Falei que o cara tava usando alguma coisa, mano. Bora. Aquele cara não... Eita, porra, o outro levou no cara o braço ali, mano. Vou chamar a polícia, vou chamar a polícia, hein. Sequestrando o cara, hein, mano. Tô sequestrando ninguém, não, tio, só. Eu tô levando ele pro hospital. Tô levando ele pro hospital. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Tem os caras falando que alguém tava sequestrando o cara de azul, pô. Eu pensei que era tu, mano. Não, rapaz, você tá doido, tio. Você tá doido. Ah, tá, mano. Então leva o cara lá. Tá passando uma hora pra ele dar na cara dos outros aí, tio. Olha essa porra pra lá, mano. Então tira aí pra vir. Tira aí pra ver se ele tá passando mal. Tira aí pra ver se ele tá passando mal. Tira aí a porra aqui, ó. Ó, mano, esse é meu primo, velho. Caralho. Meti o pé, meti o pé, mano. Qual foi, mano? Ixi, xixi, olha uma treta, olha uma treta. Leva o cara, caralho. Deixa ele lá ficar, nem saber, mano. Eita, barbuda aí, né. Vou nem mexer nesses caras aí. Olha que esses caras é bem tenso. Acho que é do Motoclubo com essas barbinhas aí, velho. Tô de XRE hoje, mano. Tô vontade de andar de XRE, velho. Botinha de boa. Esse cara zoado, certeza. Ó, mano, tá conseguindo me escutar aí, pô? Não tô não, mano. Vê se você fala aí, nem dá pra eu entender, mano. Pode ser que você fale e não tá falando, né. Ele tá me escutando, mano. Deve ser a parada do Júpiter lá, mano. Tenta falar com o Saturno, mano. Foda, né? Valeu, cara. O cara parece que tá zoado essa porra. Caralho, só papo, nada a ver, velho. Mano, eu tinha que arrumar os caras aí, tá ligado? Mas teve ação já no banco, velho. Então os caras não vão conseguir fazer outra ação hoje, velho. Eu tinha que poder botar o plano em prática hoje, velho. É foda, velho. Quando eu entrei, os caras já estavam terminando a ação de banco. É foda. Ué, 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 ué. Que porra é essa, velho? Ai, que caralho. Pega. Que porra é essa, velho? Oxe, mano. Que que eu vi? Oxe. Que carro filha do outro lado me atropelou, velho? Cadê a sua moto? Tá bem aí, maluco? Tá bem aí? Porra, velho. Que que é aquele carro lá? Alguém viu que carro é aquele, velho? Tá, tá, mano. É o que eu já falei pra vocês, né, mano? É foda, mano. Você pega uma parada aí pra você tá de boa, mas pros caras, os caras não tá te vendo quando você tá em cima da moto. Não é uns bugs nada a ver, velho. Tomar no cego, velho. Olha essa porra dessa moto aí também, caralho. Ih, atropelaram outra aqui já, mano. Meu Deus. Ai, cara. Puxou. Atropelou o cara aí, mano. Não, eu caí no grau aqui, velho. Ah, pode crer, pode crer. Bora fazer uma disputa de grau aí? Cara, só se for valendo uma grau na boa, velho. Valendo 50 mil. 50 mil? 50 mil. Quem dá mais grau? Calma aí, mano. É que eu nunca dei grau. Mano, você vai perder. Só pra dar um papo. Eu vou perder, só se liga aqui, ó. Ó, 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 ó. Você já caiu, mano. Aí, já caiu. Ih, fraquinho, fraquinho. Não, vamos postar. Cadê, 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 cadê? Vamos postar 50 mil, bora. 50 mil? Demorou, bora, bora, bora. Vai, pode eu abaixar a mão vocês com a minha. Beleza, ó. Pode eu abaixar a mão, gente. Não, até caiu. Ou vê a polícia. Se vê a polícia, fica normal. Beleza. Ninguém perde, mano. Calma, vocês comecem. Vai. Vai da frente aí. Vai da frente aí, tiozão. Vai da frente, sai da frente aí. Limpa a pista, limpa a pista. Ó, se a hoste não vai lá. Um, dois, três. O retardado tá na frente aqui. Vai. Tu vai perder. Eu tô aqui ainda, tiozão. Já ganhei, mano. Já ganhei, já ganhei, já ganhei. Ganhei, eu vi você caindo. Eu vi, eu vi, eu vi. Não veio com esse papo não, tiozão. Eu vi ele caindo, mano. Ganhei, ganhei, mano. Ganhou? Ganhei, eu vi ele caindo. Eu vi ele caindo aqui atrás. Eu não caí não. Ó, que mentira. Me dá o papo, mano. Eu olhei pra trás no retrovisor, velho. Eu vi você caindo, mano. Eu tentei acompanhar, não consegui. Ele deu uma caidinha e depois foi, mano. Não caí não, mano. Não caí, velho. Aqui, ó. Ah, meteu o louco, velho. Eu tava indo assim, ó. O tempo todo, ó. Ó lá, viu? Ele caiu, viu? Ele foi daquele jeito. Não, caí agora porque... Eu sei que ele caiu ali atrás. Lá atrás no começo, mano. Então, aqui também. Pé do hospital ali, mano. Eu vi, mano. Você tava lá na frente. Eu vi o retrovisor, mano. Quando tá empinando, o retrovisor. Tá devendo o cara. Ó, mano. Tranquilo, tranquilo. Passa o... O passaporte... O paypal aí pra mim. Mandar audiência. O paypal, mano. Tem que se ver na mão, tio. O banco tá aberto. E ó lá, cara. Bora lá no banco. Bora lá, mano. Bora lá. Ah, perdeu, perdeu, tiozão. Pô, velho. Não caí não, mas... Você caiu, mano. Tô ligado, tio. Caiu o caralho, mano. Só botei isso na cabeça do cara. Mas acho que ele caiu mesmo. Quem ia dar dinheiro assim se não caísse, mano? Meti um louco pra ver se ele ia caguetar, mano. Porque minha moto ficou muito rápida. Eu não entendi, velho. Tava empinando minha moto. Ela ficou parecendo que tava com um nitro infinito, velho. Que porra de moto é essa, velho? Demorou, mano. Aposta é aposta, né, mano. Se eu tivesse perdido, eu tinha pagado, velho. Pô, mas eu não caí não, mano. Mas eu vou pagar só porque... Acho que caiu, mano. Caiu, mano. Não caí. Mas ó, eu vou te mandar aí. Demorou, demorou. Passa aí que eu vou deixar na minha conta aqui, mano. Ah, de porra. Começando já daquele estilo. Ó, mano. Não sei se você tá lembrado de mim. Que treinou você lá na luta lá. Eu não acabei indo na luta, velho. Aí eu não sei o que aconteceu. Como é que é o negócio? Você que me treinou lá ontem? Lá no morro lá? É, pô. Sou do lado do morro lá. Pô, você falou que ia apostar em mim. Eu aposto em porra nenhuma, né? Então, mano. Eu acabei não pude ir lá, velho. Você deu um mole. Perdeu dinheiro porque eu ganhei a luta. Então, eu falei com o cara lá, mano. Ó, sabe o que é lutar contra você, o Trembala? Sei. Eu falei pra ele não ir, velho. Aí ele não foi. E eu acabei que eu... Tipo assim, eu fiz um negócio com ele. Ele não foi não, mano. Acho que foi. Mas eu lutei contra ele, porra. Então, eu paguei dinheiro pro cara errado, viado. Meu, você deve ter confundido outro cara, mano. É um tal de TH, mano. Não, eu paguei pro Trembala, velho. Nossa, ele confundiu o Trembala, então, velho. Deve ser o do Japão que você pagou, então, filho. O cara da China. Nossa. Puta merda, velho. Me lasquei. Caralho, aí você deu mal, hein, velho. Nossa, velho. Eu apostei com o cara. Aí ele falou assim pra mim. Beleza, eu não vou na luta. E ele não foi mesmo, viado. Porque não era ele. Nossa, velho. Tomou o calote, assim. Achando que tava na... Eu sou burro demais, velho. O que você pagou? Eu paguei 500 mil pra ele. Puta que pariu. Você pagou 500 mil pra um cara não lutar, já que ele não ia lutar. Não. É, ele falou que ia lutar contra um tal de Spider Silva lá. Porra nenhuma, velho. Você caiu na conta ali, velho. E ele falou que o nome dele era Trembala, velho. Aí você foi, porque não foi menino, hein. Vai ter que pegar esse cara aí e pegar o dinheiro de volta, velho. Eu vou pegar o dinheiro com ele lá, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eita que pariu, velho. Que merda esse cara fez, mano. Mano, tá sumindo as texturas aqui, velho. Não sei o que que é. Aqui no centro da cidade sempre some. Porque fica muita gente, velho. Eu vou ter que mudar de local, calma aí. Cara, vem aí, mano. Opa, tudo bem? Trago isso. Fala aí, cidadão. Tá precisando de alguma coisa? Então, senhor. Eu acho que aqui é o correto, né? É que não sei se o senhor ficou sabendo de uma... De uma luta de UFC que teve esses dias aqui na cidade. De uma luta de UFC, não tô sabendo não, mas pode me passar aí, cidadão. Então, teve uma luta do UFC. Dentro dessa luta, eu era o lutador, correto? Tinha apostas, envolvendo apostas nessas coisas aí. E o problema é o seguinte. É que se você for perguntar a todo mundo que foi lá, todo mundo sabe que teve mais de 4 milhões de reais em aposta contra eu. Contra eu. Muito mais do que isso. Contra você. Então, o que que eu perguntei? Perguntei aos pessoal, eu posso apostar em mim? Eu falei, eles falaram, pode. Então, eu peguei e apostei em mim, 50 mil. Apostei em mim e mais uma pessoa apostou. Só que no resultado final, eu ganhei a luta. Ou seja, eu ia ganhar uma grana boa. Só que chegando lá, os caras falaram que o máximo de apostas que teve foi 1.700.000. E aí, você pode perguntar a qualquer um que foi lá, todo mundo sabe. Teve mais de 4 milhões em jogo aí. Aí, eu não sei se a denúncia é aqui ou se é nota a polícia. Cara, na verdade é o seguinte. Você teria que conseguir um advogado, né? Como isso é uma causa que a gente vai ter que entrar de acordo com o juiz. Ah, então eu tenho que falar com o squad de advogado pra ele entrar. É, exatamente. O que acontece é o seguinte. Ele vai ter que buscar as informações, né? Eu tenho até prova aqui. O cara acabou de mandar mensagem pra mim falando que apostou 4 milhões contra mim e perdeu. Ele consegue provar isso que ele apostou? Ele tem alguma documentação, alguma coisa do tipo? Porque lá não tinha documentação. O pessoal anota, né? É, não, mas é. Se tiver anotação, alguma coisa do tipo. Se ele, por exemplo, o extrato bancário, alguma coisa do tipo, que comprove que ele fez essa aposta. Aí eu já não sei porque... Ou o SAC, alguma coisa do tipo, entendeu? É, isso aí. O papelzinho a qual ele recebeu, alguma coisa. É, o que você pode fazer é o seguinte. Você procura um advogado. Passa toda essa situação pra ele. É, o juiz vai, vai se pedir. Se o juiz pediu um mandato, alguma coisa de busca e pressão. Ou até mesmo uma questão de abrir uma investigação contra o ambiente ou contra a pessoa que fez o evento. Aí sim, a gente vai ter acesso e permissão pra poder... Que isso aí, mano? Que porra! Oxe! Tá doido, caralho! Ô, 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 ô! Ah, que esse cara é doido, mano! Olha o cara mascarado andando ali, mano! Vai, 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 vai! Tá, esse cara é doido, velho! O cara tá andando mascarado ali, mano! Dentro da FBI. Vocês não tão entendendo, né, mano? Entrei em contato com um daqueles verdes lá e o cara me confirmou. Ele deve ser PF, aquele cara ali. Pode ter cuidado, hein, mano. Passa do humor. Correto. Então, correto é, então, procurar advogado fazer isso, né? Exatamente. Até porque a gente precisa de um pedido, um pedido pelo juiz, né, de investigação da situação e tudo mais. Ah, correto. Pra abrir esse inquérito, né, no caso. A gente não pode simplesmente chegar. Só se fosse alguma coisa que o senhor tenha de relação a crime, alguma coisa do tipo, né? Ah, sim. Porque, até o meu ponto de vista aqui, baseado ainda na questão de lei, não teve nem... Não pagaram, deveria, alguma coisa do tipo, né? Então, seria mais uma questão de inquérito, né? Alguma... um processo contra essa pessoa, entendeu? Então, a Polícia Federal não faz esse tipo de trabalho. A gente tá aqui pra cumprir a lei, né? Então, se fosse um mandado de busca e apreensão, se fosse um mandado de prisão expedido pelo juiz, alguma coisa do tipo, aí a gente faria essa situação, entendeu? Ah, correto. Tá bom, então. Muito obrigado pela informação, né? Vou atrás da advogada. Nada que isso dispõe da Polícia Federal, hein? Bom trabalho. Pra você também. De boa, de boa. Então, tem que achar advogado, mano. O cara me falou que apostou mesmo mais de 4 milhões, velho. Ah, não vou sair no prejuízo não, tio. Caralho. O cara entrou aqui, pá. Tem que ter cuidado, hein, mano. Mano, aquele cara foi pra lá, tá ligado? Mano, talvez aquele cara possa ser infiltrado da favela lá, hein? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, mano. Um cara com a roupa certinho da favela lá, tá ligado? Ele pode ser, hein, mano. Informante. Eu vou até ir pra lá logo. Se eu ver o cara certinho, mano. Mesma descrição, já vou mandar os caras... Olha ele ali. Ele correndo, né? Não, 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 não. Acho que não é daqui, não, velho. O cara não é daqui, não. Não tem nem ninguém aqui. Ou acho que não tem, né? Não sei se tem ninguém aqui, não. Acho que não era, não, velho. Parecia a roupa, parecia da favela aqui. Vai que o cara é informante, sei lá, velho. Já vinha atrás. Mas então eu vou ter que achar um advogado, velho. Nossa, tem prova o suficiente. Tem pessoas que foram na luta. Tem jornalista que foi na luta. Tem os caras. Todo mundo ouviu, viu, mano? Mas eu tenho que achar outro advogado. Aquele lá é muito ruim, mano. Quer dizer, o cara é bom, né, mano? Ele não tinha como ele ganhar aquela porra lá, né? Não tinha prova nenhuma. Minha mãe do céu. Olha o L caído aqui de novo, mano. Cara, esse cara gosta de ficar caindo de helicóptero, hein, velho. Eita, porra. Um monte de cara caído aqui, mano. Eita, o que foi isso? Eita, mano. Tante cara caído ali, velho. Calma aí que o cara vê o que deu aqui, fi. Esse monte de cara caído aí. Eu vou uma explosão, tá ligado? Pode ser aquele L lá atrás. Que fez esse monte de merda aí. Eu não sei o que foi, não. Aquele cara de máscara. Ele deve saber, mano. E aí, irmão? Tranquilo? Deixa eu perguntar o que deu aí, mano. Irmão, pra te falar a real. Chegou uma moça ali e explodiu o carro do nada, sabe? Uma moça? Pois é. Oxi. Pois é, explodiu todo mundo ali. Não foi um helicóptero não, que eu vi um helicóptero também explodiu lá em cima. Não, não, helicóptero não. Caralho, olha a merda, mano. Será que é mulher bomba? É, pode ser. Essa, ó, que aconteceu. Me falaram, eu tava aqui olhando também, né? Tô ligado. É, ela tava de uma bike. Aí, do nada, ela bateu no carro e do nada começou a pegar fogo. A bike ou o carro? O carro. WTF, que porra de bike é essa, mano? É um isqueirinho, essa porra? Né, essa menina aí tem super-homem. E a menina já era, né? Que explodiu, eu devo ter ido pro bela dela. É, ela morreu, morreu. Ali, ó, a bike dela ali, ó. Ali no chão. Nossa, mano, tem que até ver que marca que é pra não comprar essa porra, tio. Pois é, a bike explodiu, é explosiva, né? E que eu vi que ele tá tudo esplendido? É, uma moça chegou de bike. Porra. Qual a posição do que ele ali, velho? Tá no grau, mano. Como é que não morreu? Só chegar por trás ali já era. O cara acorda, hein, velho? O cara que gosta, chegar ali por trás, o cara acorda, eu acho. Caralho, hein, não. Nossa, hein, lá, tio. Não, gostadinho, acho que ele sai do fato de falar. E aí, mano, vocês não conhecem nenhum advogado aí, não, mano? Mano, eu tenho uns aqui, mano. Eu tenho um amigo meu também. Qual que é seu amigo? Qual que é o nome dele? O nome dele é Aike. Ah, o quê? Sim. Aike? A gente apura ele, chega aqui, mano. Não, é Aike agora. Você quer que eu te passe o número dele, irmão? Cara, só se ele estiver por aí, mano, que eu preciso fazer uma parada agora, mano. Acredito que ele esteja assim, hein? Então, só pede ele pra vir aí, mano. Eita, mano. O que que aconteceu? O cara passou de moto ali, corre, matou o outro. Pô, se eu não me engano, tá parecendo a jornalista caída lá. O cara passando por cima do outro. Puta, que pariu. Ô, mãe, eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele. Vamos esperar aqui, guys. Vamos ver esse negócio aí, mano. Não, é meio prédio, né? Pode, é que... Vocês estavam na luta, mano, vocês esses dias aí, lá na parada UFC? Não, eu cheguei lá, cheguei lá olhar, mas aí... Eu vi, mano. Só que eu dei uma mão BO. Deu uma mão BO lá, mano. Veio os cara perder dinheiro pra caralho, né, velho? Pô, os cara rinando no meu carro, e aí, mano? É foda, hein? Isso é lixeiro aí, mano. Rinando no meu carro. O cara perseguindo o lixeiro também é foda, hein, mano? Aí, mano, os cara perderam muito dinheiro lá, né, velho? Pois é, uma coisa eu não sei. Eu sei que tem uma obrigação do meu passado lá. Pra dizer que cria, né? Tá vendo aí, um monte de gente sabe, velho, que os caras apostaram lá também. Vou esperar o cara chegar aqui, mano. Mano, eu ganhei, né? Ganhou é isso, né? Exatamente. Foi a luta que tem mais dinheiro. Ganhou o prêmio, né? Qual o prêmio que é? Ih, pegou fogo de novo ali, mano. Caralho. Muita porra. Ah, a bicicleta pegando fogo. Olha a bicicleta, mano. Que porra é essa, velho? Deu. Vocês não é desse mundo não, mano. Que porra é essa aí, velho? Do nada, tio. A bicicleta pegando fogo, mano. Ixi. Cadê o bombeiro, mano? Pode até meditar aqui pra ver que força maligna é essa. Ah, é, rapaz. Vai pra lá. Eita porra, o cara aqui, velho. Meditando, velho. Ah, pai. Ah, do nada. A bicicleta pegando fogo, o carro também. Acho que parou agora, hein? É, do motorbeiro fantasma, tá ligado? Aí, bora meditar também. Só o processo. Aí, bora. Bora aqui. Pronto, já apagamos fogo. Já apagamos, já apagamos. Aí, ó. Usamos nossas forças intelectuais. Vamos esperar que o advogado chegar, mano. Vamos ver resolver essa porra aí, velho. Tá me tirando essa anelinha. Pedindo dinheiro com esse cordão de prata aí, né, mano. Olha esse relógio aí, de ouro, caralho, mano. Porra, só você vender isso aí, você compra uma casa, mano. Esse relógio aqui, você pode ver, tá quebrado o vidro. Não tá pegando o ponteiro. Tá não, hein? Pra mim, tá pegando. Tá parecendo de ouro isso aí, mano. Tá metendo louco aí. Mesmo que esteja quebrado, é de ouro, hein? Té, beói, té, beói. Salou pra vocês. Vai puxar um carrão, fica bem, quer ver? Que porra foi aqui, mano? Esse cara apontando uma arma aqui. Tava conversando com o cara do lado, chegou esses caras aqui, velho. Quem é esses caras aí? Quem é esses caras? Quem é esses caras aí, mano? Tá metendo louco. Sei lá, os caras tão metendo louco aí, pô. Assaltando. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vamo, vamo, vamo. que porra foi essa mano padrão eu cheguei aqui os caras ali mano caralho tava conversando com esse cara eu vi mas eu achei que era brincadeira porra brincadeira mano então porra tu não viu não eu vi um facão mas eu achei que era brincadeira porra é um amigo seu amigo meu mano e eu sei velho tem cara louco nessa cidade vamos embora daqui mano você é doido a polícia aparecer ali mano é mas você foi só existe uma defesa né mano é cara o cara veio de facão você tinha que ir na dp mano é melhor velho é vamos lá vamos lá vamos lá o cara veio de facão velho oxe entendi cara eu nem tava gravando achei que era bem nada eu achava que era teu amigo pô eu achei que era seu que ele falou que queria falar só com você então aí eu achava que ele era teu amigo caralho entendi foi nada velho não faço nem ideia de quem é aquele cara tio vamos aqui velho antes que isso caralho velho eu tô em choque pô eu cheguei deixa eu guardar esse negócio não entendi nada até agora mano do nada cara pô o cara veio cara chegou com facão mano não entendi foi nada velho você é louco velho o cara chega desse jeito aí fala se eu quero falar com ele achava que era teu amigo que era uma trollagem mas vou que quer falar com ele vai falar com você ele falou que não é comigo não é por isso eu achava que ele ia tomar tua moto pô eu entendi foi a nada agora mas fala com a polícia aí tipo é você é doido se lembra qual é a característica dos caras aí pô cara um tava todo de branco eu tava com a máscara de caveira agora cadê esses policial que não trabalha aí é oi você tem que chamar aí oi policial oi 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 1790 velho liga aí liga aí chegamos aqui mano vou chamar eu ó eu vou botar uma moto aqui um bágua e não acompanham o senhor tá é uma boa dia né a hora vamos ver que vai dar isso aqui mas não só para mim né velho uma parada é muito esquisita do nosso cara de facão cara parece já vim aqui de hoje, né, velho? Segunda vez pisando na porra da PF aqui, mano. Isso é foda, hein? Tô brincando com a sorte, essa porra. Pode pegar o elevador aqui, ó. Tô brincando com a sorte aqui, mano. Meu Deus do céu, tomara que não tem nada contra mim, mano. Naquela parada lá que tem os caras no meio da rua lá, tiozão. Tomara que não tem nada. Conhecendo aqui. Porra grande aqui a parada PF, hein? O que aconteceu, senhor Alisson? Pô, então, seu policial, eu tava com o meu amigo aqui, certo? A gente tava conversando, normalmente, quando chegou dois indivíduos, certo? Com um facão na mão, querendo tomar a moto aqui do meu amigo aqui. Aí, tipo assim, quando ele virou de costa com o facão, eu tenho um porte, certo? Eu peguei minha pistola, saquei o coldre e apontei pros mesmos e pedi pra ele levantar a mão, só que eles saíram correndo. Aí, nisso, eu com medo de desvoltar, eu dei dois disparos pra minha defesa pessoal, certo? Então, um dos mesmos lá caiu no chão e rapidamente a gente saiu da moto por causa de não saber se tem alguém ao redor, certo? O cara ficou observando. Cara, eu... o cara tentou me assaltar. Ligaram pra Samu ou algo do tipo? Não, a gente fez isso porque tinha mais um cara lá, né? Ele só conseguiu... É, tinha dois, cara. E aí a gente pegou e saiu do local. Foi o outro saiu comigo. Aí, quando a gente tava descendo, ele tava subindo de novo, só que com a moto, uma BMW. Ele tava com a funcinheira preta, com aquelas máscaras pretas na cara e com o facão na mão. Eu achei que era brincadeira. Do nada, o cara com o facão na mão chegando. Então, só um minuto aqui que eu vou anotar todas as características e aí a gente já vê aí a questão dos disparos. Sabe aquela garagem nova que tem ele na cidade? De frente, tem um local que você sobe e vai pra uma garagezinha, não tem? Um prédiozinho ali? Ali em cima. Ali em cima. O cara tava lá. Só um minutinho, rapidinho. Trato. Certo, certo. Caralho, olha a merda, mano. Tá de bote, tá de boa. Já foi denunciado. Pô, então, desculpa eu tava sem camisa aqui na DP dos senhores. É porque acabou rasgando o meio do caminho. Eu só vou pedir rapidamente as características pra não perder muito tempo pra me passar já pra viatura de rua. O rapaz que tomou o tiro tava de roupa toda branca, correto, toda branca. E o outro tava com a roupa, uma blusa preta e a máscara também. E tava com a BMW. É, uma máscara tipo de... Aquelas S1000. Tava tipo com a máscara, com a máscara meio aqui, com pano daqueles que o povo usa na Arábia. Correto. Qual o cor da motocicleta? É aquela branca, vermelha, azul e preta. É aquela padrão, a padrão da BMW. Ah, que vem de fábrica. Exatamente. Apenas um estava com máscara? É, o que eu vi era... O que eu vi era um. É, foi tão... É porque foi rápido, entendeu? Não deu pra ver. O cabelo daquele cara de roupa branca, eu acho que é igual o seu, só que o cabelo dele é preto, se eu não me engano. É, preto. Correto. Já vou passar pra viatura de rua e aí já a gente termina os procedimentos. Só um minuto. Certo. Tranquilo, mano. Tá doido, tio. Entende? Pô, irmão, foi por poucos, viu, cara? Tá doido, mano? Nossa, eu achei que aquela merda era brincadeira, velho. Não, e eu achava que era brincadeira também, só que o cara veio... As características que eu já falei na tudo passada, agora é só aguardar. Enquanto isso, vamos terminar aqui o relatório. Ó, certo. Foi utilizado quantos disparos da pistola? Só ele que atirou porque, como eu falei pro senhor, eu achei que aquilo era brincadeira. Eu nem... Foi quatro disparos. Eu nem regi, porque eu também tenho porte. Os quatro foi no mesmo. Vamos realizar o boletim de ocorrência, correto? Correto. Ele falou dois tiros, agora eu cometei o quatro. Faz favor, qual foi o horário? Tem o quê? Um cinco minutos? Então, cinco ou seis minutos. Correto. É local lá na garagem, não foi isso? É, em cima daquela garagem. Atrás do banco, não é ali? Não, de frente pra aquela garagem. Tem uma garagem... Tipo, do lado da loja de armas, em cima da loja de armas. Isso, tem tipo uma ladeirinha, que é um estacionamento em cima. Exatamente. Correto, aí no fundo tá loja de armas. Entendi, estacionamento. É, exatamente. Só subir ali. Correto, correto. Só um minuto, deixa eu anotar aqui. Eu não sei, cara, porque tipo assim, a gente saiu de lá rápido, porque a gente achava que ele podia chamar mais alguém e a gente acabar morrendo aí. Tipo, eu falei, vamos embora, vamos embora, a gente vai pra polícia. Foi até quando a gente veio diretamente pra polícia. Aí eu não sei se ele ficou lá, não sei o que aconteceu, entendeu? Então, mas um deles caiu, então provavelmente o SAMU foi chamado. É, então você tem... É, tem que ver lá com o SAMU que ele... Eu dei dois... É, quatro disparos nele, certo? E os quatro pegou nele. É tanto que ele caiu no chão. Pode ser que ele esteja até lá no SAMU, lá, o cara, os dois. É, verdade. O senhor já conhece? Dá, dá, eu consigo. Se tiver a mesma arma, eu vou... Mas, assim, é com toda a segurança, né? Tipo assim, a gente com máscara, alguma coisa desse tipo, né? Com máscara, é isso, isso, correto. É a nossa segurança. Correto, isso, isso mesmo, correto? Só um minuto, eu vou chamar meu companheiro aqui. Certo. Ah, caralho, mano. Mano, que que deu aqui, tio? Entendi nada. Vou fazer um cortezinho aqui até a gente for lá pro local, mano. Acho que ele vai levar nós lá, vamos ver. Rápido. Certo. Caralho, que B.O. da porra. Bom, gás, começa voltando aqui, mano, aí, ó. Pegamos a jaqueta, botamos uma funcineira ali, velho. Só que não ficou muito certinho, não, né? Mas é o que tinha, a gente tá rasgada, velho. Bora ali, velho. A gente vai reconhecer, vai saber quem é o cara, tá ligado? Mano, esse cara vendo a gente aí, mano, de... Tá, pô, o cara é bom no volante. Senhores, ó, eu vou passar algumas instruções aqui, chegando lá no hospital, se vocês conhecerem o indivíduo, correto, peço que vocês levantem a mão e eu te chamo de canto pra perguntar pra vocês. Correto, senhor. Podem entrar na viatura. Vambora, vambora, a viatura toda é preta ali, mano. Dá nem pra ver. Vambora, vambora, mano. Saindo do local aqui, dentro do carro da PF, mano. Olha só, mano, eu tinha tanto pano pra fazer hoje, eu tô dentro de um carro da PF, velho. Puta que pariu, velho. O que que eu tô fazendo nesse local, mano? Vamos tentar reconhecer ele, mano. Acho que a polícia tá até enquadrando um cara ali, velho. A moto do cara não tá aqui, não. Podem desembarcar, senhor. Falou comigo? Não, não, não. Dá tempo pra eles, tí. Tem alguém dentro do hospital, sabe dizer? Tem um RPM. RPM, mas não. Tem um da... Um do BOP. Tem algum civil aí? Não sei, não sei. Quer cuidar o seu daqui? Pode ficar tranquilo, só olhar a moto. Eita porra. Não sei, sim. A moto não tava aqui. Vamos ver se acha o cara aqui. Shhh. Tem um policial. Bom dia, bom dia. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite, senhor. Não, creio eu que eles vão pra lá. Vou pedir pra essa viatura dele, vou dar um passadinho lá agora. Vamos lá. Correto, vamos lá. Eles devem estar no local, mano. Será, tio? Que o cara tomou bala, né, mano? Ele tinha que vir pra cá, véi. Oi, Steve. Prossega. Se eu poderia me acompanhar ali na minha viatura? Tranquilo, deixa eu ver aqui. Vou tomar um chazinho. Ah, tranquilo. Puta que parha, olha quem tá aqui, mano. Que vai entrar no mesmo carro, mano. O que aconteceu, Steve? A gente vai fazer uma verificação ali. Tranquilo. Eu sintonizo alguma... Pera aí, pra eu entrar na da frente. Vamos lá de novo, mano. Vamos lá de novo. Agora a gente vai no local, do local onde que aconteceu. Que era o primeiro local que tinha que ter ido, né? Uma matadinha. Se a gente ver o cara aqui também, fica safe. Metalizo qual ratinho? Então, ali, ó. Tá ali na frente. É, ele caiu ali. Eu sigo lá, vocês. Ele caiu ali. Tá, ó aqui. Vou bater uma fotografia aqui, pra ser usado na pdc. Caralho, mano. Então, tirou o T ali embaixo, lá na loja de arma, hein, mano. Pô, aquele cara deve ter ido pro hospital rápido, eu acho. Não tem como, né? Ou se não, eu acho que nem... Ou não resistiu, ou esse parceiro dele deve ter levado ele pra algum abrigo. Pô, mas como que vai curar o tiro, mano? Se tem esse ali, é médico? É, não dei nada. Eita, porra. Aí, beleza, hein. Aí, tá trabalhando certinho, policial. Ô, Steve, entrou de p2i. Ô, senhores, muito obrigado, beleza? Ah, eu que agradeço. Pode prosseguir? Eu só vou levar o senhor ali no estacionamento. Pode prosseguir, ô, Steve? Pode prosseguir. Não, qualquer coisa, se tu a quer ver, tu toca, é sério? O cara tá parado ali já tem meia hora, mano. O cara ali é moambeiro, o cara ali parado ali, mano? Desde aquela hora? Uhum. Isso que eu percebi. Podem... Podem pegar aí. Tá, galera, vou tirar a roupa aqui e já volto aqui, mano. Não tem que... Deixei na... Puta pila. Tá treinando. Tá treinando já, velho. Tá vendendo coxinha, mano? É o quê? Tá vendendo coxinha, alguma coisa aí? Negativo. Não, pode esperar que você é parado aí, mano. Tá, tô esperando aí, né? Falar com o PS ali. Tá lá, tá lá. Pode ir lá, mano. Tá parado lá. Ah, beleza, vai lá. Valeu. Vambora. E aí, tem um que previsto aí. Bora, já era, né, mano? Esses caras aí rodando. Eu não faço nem quem é, velho. Sei nem quem é index, esses caras. Acho que tu trancou, tu amou. Tá, pera. É. É isso aí. Vou dar um cortezinho aqui, guys. A gente já terminou ali, não achou o cara, né? Fazer o quê? Vou dar um cortezinho aqui e já vou com vocês. Deixa eu mandar um salve aí para o Rickson Vargas, Zeus TM, Augusto Zá e Chakra. Esses são os últimos membros do canal, tranquilo? E agora mandar um salve aí para os 20 primeiros comentários e 10 de cada vídeo. Que eu acabei não comentando no vídeo ontem. Murilo B. Arthur Michael, Vinicius Oliveira, Lucas Alves, Star Papax, Cifabin, BK Scorpion, Kleine Brothers, Gamer Demente e Andres Francisco. André Cossinho, Riquelme dos Santos, Marcelo Souza, João VMA, WKSS, WKSS, Diego Ferreira, Kaique Souza, SR Crono 2, Adriano Salgado e Samuel Vitor. Esses aí foram os 20 primeiros comentários, 10 vídeos de cada vídeo aí. Que eu não sei qual os vídeos, mas que é algum vídeo aí, demorou? Então deixa aquele like, compartilha, valeu, falou. E semana que vem a gente vai voltar a fazer os negócios, mano. Que essa semana foi difícil, hein? Essa semana não deu não. Que tem muita polícia, velho. Então valeu, falou e fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho